Seis horas e 37 minutos, estamos de volta ao vivo para falar agora sobre a Semana Nacional de Conciliação e eu recebo aqui no estúdio o doutor Flávio Henrique Albuquerque, que é o juiz coordenador da semana. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Seis Horas Notícias. Vamos falar aí sobre essa semana que vem aí para desafogar processos do nosso tribunal, não é verdade? Bom dia. Uma das finalidades é essa também, com certeza. Como que acontecem esses atendimentos aqui na nossa capital e também o pessoal do interior, todo mundo beneficiado, né? Sim, na verdade isso já vem um preparativo de alguns meses, né? Todos os anos já estamos na 14ª edição da Semana da Conciliação, ou seja, 14º ano. E vem um processo de dois, três, quatro meses, já vem se trabalhando para esta semana específica. Então, as varas, onde há os juízes, já vem separando os processos, processos de família, de relações de consumo, de acidentes de trânsito, processos também de delitos criminais, delitos de menor potencial ofensivo, aqueles dos juizados. Os juízes também fazem parte da Semana Nacional da Conciliação. Todo direito que é possível de transacionar, né? De se acordar, se parte chegar a um acordo, é levado à Semana da Conciliação. Ontem foi a abertura da semana. A gente tem, inclusive, um vídeo, né, produção? Aí sobre a abertura aí da semana. Vamos mostrar? A abertura foi no Fórum Enoque Reis, no Aleixo, onde a população pode resolver diversas questões judiciais. É um esforço concentrado de juízes e servidores na realização do maior número possível de audiências com tentativa de conciliação, de composição, que é a melhor forma de resolver qualquer tipo de litígio na justiça. Em 2018, foram realizadas mais de 600 mil audiências, onde foram promovidas aí mais de 1 bilhão e meio de acordos. Somente no Amazonas, o número chegou a quase 10 mil audiências. E esse ano de 2019, eles pretendem aumentar ainda mais esse número de acordo entre as partes. Este ano, nós já superamos a marca de audiências pautadas. Nós temos mais de 10 mil em todo o estado do Amazonas. Vamos aguardar, então, a superação dos números de 2018 em acordos homologados. Para este desembargador, a ação é importante para incentivar acordos judiciais de forma rápida, pacífica e barata para as duas partes. Mas isso deve ser de praxe, independente da semana de conciliação. Eu já lancei essa exortação e espero que a direção do tribunal faça essa nossa solução caseira. Porque não é necessário que o Conselho Nacional de Justiça fizesse essa imposição. Todo dia é dia de conciliar. A semana da conciliação segue até a próxima sexta-feira. Para esse período, a pauta já está fechada. Mas, a qualquer época do ano, as partes envolvidas em um processo podem manifestar o interesse de acordo. Mais informações, acesse o portal conciliar.tjm.jus.br. Eu conversava aqui nos bastidores com o doutor Flávio Henrique e só no primeiro dia já houve um número extremamente relevante de atendimentos aqui no nosso estado. Não é isso, doutor? Isso. Do número de audiências que estavam designadas, 1.802 ocorreram. Foram realizadas. Tinham mais pautadas, tinham mais designadas, mas às vezes as partes não são intimadas, não comparecem. Então, em número de audiências, em números absolutos, na primeira instância, eu digo, nos juízes de primeira instância, não no tribunal, porque também houve designação de audiência de conciliação no tribunal, mas na primeira instância foram 1.802 audiências. E com um volume financeiro de mais de 2.800.000 de acordos homologados. E os atendimentos acontecem todos os dias, né? Qual é a porcentagem média de acordos firmados nessas audiências? Pois é. Eu consigo te fazer um comparativo do ano passado para o que a gente pretende esse ano, né? Então, ano passado, de todas as audiências designadas, 35%, olha, 35% chegou ao acordo. E nós tivemos, na visão da corrigedoria, na visão do tribunal, já um sucesso, né? Tudo aquilo que você consegue conciliar entre as partes, aonde o juiz deixa de ser o protagonista do processo, né? Eu sempre digo que o juiz lá no campo de futebol, quando aparece muito, é uma coisa errada. E é que dentro do processo é a mesma coisa. As partes têm que ser protagonistas do seu litígio. Então, elas têm que resolver. Quando elas resolvem, 100% fica satisfeito. Se é o juiz que resolve, pelo menos 50% vai ficar insatisfeito. Quando não 100%, por uma sentença parcialmente procedente. Então, as duas partes não têm a sua pretensão atendida como pedido. Então, a conciliação é importante por conta disso. As partes passam a ser protagonistas do seu problema e da resolução do seu problema. E aí a gente tem uma satisfação de quase 100% daquilo que eles pretendiam, né? Porque eles comporam, eles conversaram e eles chegaram a uma conciliação. Essa semana é uma espécie de mutirão, né? De justiça. Ela acontece apenas uma vez no ano? Ela acontece em outras ocasiões também, doutor? É, a gente pensa mais no esforço concentrado, né? Que tem essa conotação de mutirão. Não, na realidade, a semana da conciliação, essa semana que chama a sociedade para a visão de conciliar, de resolver o seu problema de não depender do judiciário para a resolução de um litígio, ela ocorre uma vez no ano, chancelado lá pelo Conselho Nacional de Justiça. Só que a conciliação ela ocorre aos 365 dias do ano, né? A conciliação é uma fase do processo, né? É uma fase daquele processo que se demanda. Se você está discutindo um problema de consumo de uma televisão, de uma geladeira, a conciliação vai fazer parte desse processo. Se você está discutindo um problema de família, uma pensão alimentícia, um divórcio, a conciliação vai fazer parte desse processo como uma forma de se solucionar sem esperar a decisão do juiz. Há uma expectativa de quantidade de processos a serem discutidos aí até a próxima sexta-feira? Sua pergunta é interessante porque eu vou fazer um comparativo com o ano passado. Ano passado nós tivemos designados, pautados lá, 9.500 processos em média. Esse ano já foram designados em todo o estado mais de 10 mil processos. Para esta semana, só para esta semana. A gente tem muito, assim, em média, doutor, quantos processos hoje em tramitação? O senhor tem essa informação? Não, não tenho para ele passar, mas são inúmeros. São inúmeros, mas pelo menos esses 10 mil aí, há uma expectativa de que sejam desafogados? De que haja, né? Se a gente conseguir, pois é, se a gente conseguir, e essa é a previsão, né? Pelo menos essa é a previsão, se a gente conseguir um número acima de 35% de acordos como foi ano passado, a gente já está vitorioso, né? A gente já teve um avanço na solução dessas demandas. Como que acontecem os atendimentos no interior do estado? Da mesma forma que na capital. A diferença é que no interior, em muitos interiores, nós não temos a mesma estrutura que você tem aqui na capital, de conciliadores. Mas tem um lado bom, que lá no interior é o próprio magistrado que faz a conciliação. Aqui, pelo volume ser maior, essa divisão fica entre os magistrados, titulares das varas, e os conciliadores treinados para a prática da conciliação. Mas no interior não, fica exclusivamente com o magistrado. E isso é muito interessante. É interessante, inclusive, que as pessoas podem aí resolver os seus problemas, as suas pendências, próximo de casa, não precisa se deslocar até a capital. A justiça vai até, inclusive, na nossa região, que há uma particularidade em termos de distância, dessa demanda do interior, diferente das outras regiões brasileiras, né, doutor? Sem dúvida. O estado do Amazonas é um estado-país, né, com distâncias territoriais que são maiores de qualquer um país do outro na Europa, por exemplo. E com acesso diferenciado, né, o barco, o avião, enfim, a gente não tem estrada, nossas estradas são os rios. E, realmente, o Tribunal de Justiça, inclusive, avançou muito nesse ponto, desde a gestão passada do desembargador Flávio Pascarelli, que nomeou para todos os interiores magistrados aprovados no concurso. E o próprio desembargador Iedo vem complementando essa visão, é muito importante. Então, tecnicamente, hoje, no estado, nós não temos com marcas vagas, né, estão todas com a presença de magistrado. E a Corregedoria, né, que é a responsável pela Semana da Conciliação, através do desembargador Lafette Júnior, também tem fiscalizado e tem cobrado a presença do magistrado para dar esse atendimento à população. Um atendimento humanizado, né, doutor? Desde já, eu agradeço a sua presença aqui no Seis Horas Notícias. Alguma pontualidade ainda em respeito à semana, alguma consideração em respeito à Semana da Conciliação aqui na Amazônia? A gente pede que todos que têm seus processos em tramitação, que estão na Semana da Conciliação, ou que não estejam, mas que pensem na solução dos seus litígios, através da conciliação e da mediação, que é a melhor forma de se chegar a uma solução e uma pacificação daquele processo. Tá certo. O site aí está na nossa tela, né, para você que quiser mais informações sobre a Semana de Conciliação, né, semana que é feita em todo o Brasil. Aqui no Amazonas também não é diferente, tanto na capital, quanto no interior do estado do Amazonas. Doutor Flávio, mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo trabalho para o senhor e para a sua equipe aí. Sexta-feira vai ter bastante trabalho, com certeza, né? Verdade. Em nome da Corregedoria dos Embalhador Lafayette, a gente te agradece. Bom dia. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, um satélite caiu no interior do estado, assustando muita gente. Eu vou com a Bárbara Mitoso, que traz essas informações. Bárbara. Olá, novamente, Mariana. Olha, dessa vez aconteceu no município de Jutaí, interior do Amazonas, onde, inclusive, tem um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrando esse objeto, que aparentemente é um satélite meteorológico de pequeno porte. Ele está caído, pendurado em uma árvore. As pessoas, inclusive, estão super assustadas, né? Fazendo comentários sobre o que seria esse objeto, né? As pessoas não sabem ao certo. Inclusive, tiveram aí algumas pessoas que fizeram resgate desse satélite, desse suposto satélite. Mas, segundo moradores, eles não comentaram muito a fundo do que realmente teria acontecido. Apenas falaram que seria, sim, o satélite que estava fazendo um levantamento na área. Teve uma pane e acabou caindo nessa área de mata, que fica um pouquinho afastada do município. Isso aconteceu há cerca de 15 dias. Esse objeto está sendo trazido para Manaus, inclusive, mas ainda não se sabe a quem realmente pertence. Volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Ao vivo, você vai ver a seguir a Embaixada da França no Brasil. É nova doações para apoio aos refugiados venezuelanos aqui na capital. São seis e quarenta e nove. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.